Se quer a vida da cidade, não precisa batalhar Você vem fugir da cidade, se não trabalhar Você vem fugir da cidade, se não batalhar Eis que batalhar, eis que trabalhar Fundo na cidade, é dinheiro Aqui na cidade, eis que pandar Eis que trabalhar, até conseguir a vida Se quer a vida da cidade, precisa batalhar Se quer a vida da cidade, precisa batalhar Se quer a vida da cidade, precisa batalhar Se quer a vida da cidade, precisa trabalhar Se quer a vida da cidade, precisa batalhar Se quer a vida da cidade, precisa batalhar Se quer a vida da cidade, precisa batalhar Mesmo difícil, você tem que lutar Mesmo difícil, você tem que mandar Aumente o esforço e sobrevive na terra Aumente o esforço e sobrevive na terra Se quer a vida da cidade, precisa batalhar 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 Oh 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho